Como é que você reparou no humor, irmão? Você não foi músico, não virou um puta produtor, enfim. Músico ele já é. Sim, mas só se dedicar a isso. Na verdade, eu sou muito curioso, cara. Eu gosto de... Eu não sei nem se eu posso... Tipo, os meus amigos, eles são comediantes, sabe? Eles estão pensando só nisso o tempo inteiro, sabe? Eu acho que eu já... Eu estou... Eu estou... Virei um experimentador mais, assim. De um monte de coisa. Porque eu gosto de ficar testando as coisas, cara. O que mais me agrada é tipo... Poxa, eu quero entender como que faz para você gravar um disco. Puta, cara. Então, naqueles seis meses, eu viro um produtor musical. Eu vou... Até você gravar o disco. Falar com gente foda o dia inteiro. É uma delícia, né? E aí, depois daquele processo... Porra, eu virei, de certa forma, um produtor musical. E isso pode ser aplicado para várias outras formas. Sim. Conhecimento, né, velho? Então, eu acho que a parte mais legal, cara, que eu consigo fazer, estando no meio que eu estou, é poder atirar para todo lado, literalmente. Poder fazer um pouquinho de cada coisa. E o humor, ele veio como a porta de entrada para eu poder me expressar, cara. Assim, sabe? Eu nunca achei que eu fosse um cantor. Eu tocava bateria, mas nunca levei isso profissionalmente. Engraçado você não levar isso profissionalmente. É isso que eu queria entender aqui. É, porque assim... O cara é bom. Moleque, desde moleque. Quantos anos você começou a tocar bateria? Eu tinha 14, 13 anos. Porra, aí é a idade perfeita. Você montou uma banda para ficar com a cara menina, né? Eu tive banda, cara, olha... Eu tive banda a vida inteira. E o fato, eu acho, de eu gostar tanto de fazer isso, acho que se deve ao não depender disso. Tá ligado? Entendi. É que ele viu tanto negócio. Tipo... Cara, é... Ele monta a banda e quebra a cara. Eu já tive banda de 10 pessoas, 12 pessoas. Eu lembro que você tinha dólar. Dólar bills. Dólar bills. E aí eu via, cara, que o esforço que você bota naquilo, no máximo você ficava no zero a zero e com algum prestígio, sabe? Quando eu comecei a botar essa força na comédia, eu vi que, tipo, meu, o prestígio era maior porque era mais o meu mitiê, era mais o que eu sabia fazer. Eu tinha parceiros mais expressivos para contar comigo. E na música eu tinha um monte de gente que estava no zero querendo alguma coisa igual eu. E na comédia eu já tinha alguma coisa ali, sabe? Tipo, então foi aí que eu entendi que eu tinha que focar mesmo no... E foi aí que nasceu o clube do Minhoca, que é o clube de comédia que a gente tem lá no centro. Mas a comédia, ela veio... Eu acho que mais... Eu acho que a maior parte dos comediantes, a comédia aparece pela mesma razão. Que eu acho que acaba sendo por uma certa aceitação, assim, sabe? Tipo, pô, tu não é o cara que pega todo mundo. Tu não é o cara inteligente pra caralho. Mas tu é um... De repente tu viu que tinha vaga pro engraçado. Tá ligado? Engraçado não. E mano, sempre tem vaga pro engraçado. Sempre tem, verdade. Sempre tem vaga pro engraçado. Hoje tá aí o TikTok pra comprovar que todo mundo é engraçado. Tipo, eu percebi... É verdade. Eu percebi que quando eu falava alguma coisa que todo mundo ria, naquela hora ali, por cinco segundos, eu tinha aprovação de todo mundo. Todo mundo tava comigo. Eu falava, caramba, uma coisa que tá dentro da minha cabeça, tá dentro da cabeça de todo mundo e faz o mesmo sentido que fez pra mim, sabe? Essa conexão que foi o que mais começou a me encantar, assim, tipo, cara, eu consigo meio que controlar a cabeça das pessoas, então. Eu vou falar uma coisa agora que eu sei que todo mundo vai rir, ninguém sabe ainda que vai rir, sabe? Eu acho que é essa parada de você conseguir se comunicar e conseguir causar um sentimento pra pessoa. É uma magia, né? Eu acho, cara. Tem uma magia. Tem isso, sabe? Você meio que controla... Você sabe o futuro e ninguém sabe. Você tá falando uma parada, ninguém sabe como que vai acabar. Só você. Ninguém sabe. Então, você sabe que dali 10 segundos todo mundo vai tá dando risada. Isso é muito doido, sabe? É o que você falou e só você sabe. Isso. Então, a primeira vez que isso aconteceu, tipo, na escola, provavelmente foi por um acidente, sabe? Eu falei alguma coisa em voz alta e todo mundo riu. Cara, olha só que... Que porra é essa, né? E aí, desde esse dia, eu acho que eu venho tentando causar esse acidente mais vezes e tentando controlar os elementos que fazem esse acidente acontecer pra ele acontecer em ambiente de laboratório, que é um clube de comédia. Porque todo mundo é engraçado em algum momento da vida. Mas você decidir fazer isso como sua profissão requer um foco e uma devoção muito grande, cara. E o clube do Minhoca... Não, não, não. Eu tô dizendo que não é fácil, não, né, irmão? O negócio é que você vai lá e... É um trabalho que não para. Você escolhe a turma a rir. É foda, cara. É um trampo que não para, tá ligado? Tipo, que bom que não para porque é gostoso de fazer. Mas, cara, meio que não tem como desligar. Eu tive um burnout faz dois meses, uma crise pesada, por conta de não parar, tá ligado? Eu não consigo mais desligar o bagulho. Mas você sossegou, não? Eu cancelei turnê, que é 30% da minha preocupação se resolveu. Turnê é um inferno, né? Eu fico muito ansioso com turnê, cara. Eu fico muito, 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 muito. Tipo assim, eu, desde a hora de fazer o check-in, um dia antes, eu já fico com a mão gelada. Porra, só, tá bom se fosse assim. E o antes, vai vir na ingresso, vai vir na divulgação. Tudo. Isso é um desgaste do caralho. Será que vai estar bom? Será que vai ter gente? Se essas pessoas vão estar lá, será que elas são legais? Vão dar risada de mim? O produtor, será que é bom? Não conheço. Como é que é o som da casa, tá ligado? E amanhã, vou ter que embarcar pra Maringá já, 8 da manhã. E, puta, será que tá tudo aqui? Puta, esqueci coisa. Aí, vamos supor, de repente, esse dia antes, que o dia seguinte tem Maringá, não foi um dia legal. Aí você já vai com a cabeça baixa pra caralho pra Maringá. E Maringá, de repente tá lotado, mas você não sabe também. Exato. Aí você já vai puto, velho. E essa ansiedade, meu, putz, é... E, enquanto isso, o bicho pegando aqui, entendeu? Enquanto isso, o bicho pegando. Tipo assim, eu me vejo muitas vezes acordando 7 e meia da manhã e levantando 9 e 15, porque eu tô respondendo WhatsApp de coisa de trabalho duas horas na cama, tá ligado? Porque é o clube, porque é isso, porque é aquilo, porque é a produtora, porque é o podcast, porque... Então, meu, porra, eu envolvi uma galera muito legal pra fazer as coisas que a gente tá fazendo. Eu imagino. E isso cobra um... A conta vem, né, velho? Você tem que dar satisfação, você tem que trocar ideia, você tem que aprovar coisa, você tem que dar satisfação do que você tá se propondo a fazer. E aí eu vi que a turnê tava atravessada no meio disso, sabe? Aí eu cancelei aí os shows que eu tinha, provavelmente volto aí em agosto, pra ficar até o final do ano fazendo umas viagens. Mas agora eu tô focando nas coisas que a gente criou, cara. Durante a pandemia, o clube do Minhoca virou o grupo Minhoca, tá ligado? É, porque lá fechou, né, um tempo. Sim, sim. Fechou, mas rolou show secreto. A gente fez... Não, rolou nada. A gente foi o primeiro... Minhoca entrou na casa dele. É, a gente foi o primeiro a fechar, mano. Show secreto. Show secreto. Entra aí na casa dele. Showzinho, pessoal, show. Vem aqui, aqui a pandemia não existe, parceiro. É. A gente foi o primeiro clube a fechar, mano. A gente foi o primeiro clube a fechar e foi o último a abrir. E por ser minúsculo, 70 lugares, quando você vai fazer o bagulho com distanciamento, você acha que cabia quantos? A gente fez show pra 32. É. Tá ligado? Duas pessoas aqui, um espação. Duas pessoas aqui, um espação. Isso aí a gente fazia show, mano, mas não fechava a conta nem fodendo. Não fechava. Pagava o aluguel do mês. E olha lá. E era isso. Difícil, né, velho? Então a gente ficou, velho, o clube do Minhoca... Pra galera que não sabe, né? O clube do Minhoca é uma espelunca no centro de São Paulo que completou 4 anos no último dia 30. Eu fui lá, pô. E o clube do Minhoca virou um clube de comédia que hoje eu acho que é o mais expressivo do Brasil, cara. E é o menor que tem. Ah, mas é legal, tem dois andares, três andares. Três andares. A gente inaugurou um espaço novo agora lá oficialmente, que é o Minhoca Piano Bar. Então hoje a gente tem o clube do Minhoca e o Minhoca Piano Bar funcionando simultaneamente. Mas durante a pandemia foi uma época bem tenebrosa, assim. Porque foi uma época que a gente teve que chegar pro dono do bagulho lá, o dono do imóvel, e falar ao seu Adib, infelizmente não vai dar, mano. A gente vai ter que entregar, a gente vai ter que executar o contrato e entregar. E aí que eles falaram, cara, faz o seguinte, vocês não podem sair daqui, fiquem aí até o final do ano sem pagar aluguel. E aí em janeiro começa a pagar metade. E aí, poxa, mano, o seu Adib e a dona Sônia não estão assistindo isso nem fudendo, mas eles ajudaram muito a gente. E eles são meus vizinhos de porta, os donos do prédio do clube do Minhoca. Eles são meus vizinhos de porta. Então a gente sempre teve essa ideia. E aí a gente conseguiu passar pela pandemia. Mas aí durante a pandemia a gente começou a inventar coisa, porque a gente não podia fazer show. Sim. Então a gente criou uma editora, velho. Uma editora? Durante a pandemia a gente lançou a Banca do Minhoca. A gente criou uma editora de livros e revistas, que hoje a gente está com o CNPJ, com a Alvará de editora, velho. A gente é uma editora que publica livros e revistas e a gente já vendeu mais de 50 mil títulos. Que legal. 50 mil exemplares. Exemplares. Não títulos, né? Fica aí, porra. Em um ano e meio a gente vendeu mais de 150 mil exemplares. 150 mil? Porra, legal. Em um ano, cara. Eu trouxe aqui de presente pra vocês, gente. Chupa Paulo Coelho. Esse aqui é o meu livro, que é o Entendeu o que é que eu desenho. Eu lancei esse aqui em 2018 e aí depois eu lancei o 2, que é o Entendeu o que é que eu desenho. Tem o link da sua editora? Você tem o site? Eu mandei pro meu produtor, ele falou que ia mandar pra vocês botarem na descrição. É, vamos pôr na descrição? É só mandar, ele vai mandar. Isso, o Guilherme, eu pedi pra ele mandar. Qualquer coisa ele tem, tá? Que aí põe na descrição desse episódio pra galera que se interessar. Que legal, irmão. Que legal. Que aí esse livro aqui eu lancei na raça, meu. Entendeu o que é que eu desenho? São 250 ilustrações feitas sobre efeito de três drogas diferentes. E ele... Bate do caralho! Você considerar café uma droga também? É. E aí são vários... São ilustrações. Que legal, cara. A tartaruga fazendo abdominal aqui, ó. Não consegue. Isso é maconha. Desiste, isso aqui é maconha pura. Maconha. Aí tem várias ilustrações. Tem pouco texto, né? Que é assim que o presidente falou que os livros têm que ser. Essa do celular é louca, hein? Na labanca do melhor. Na colução do celular. Conforme vai melhorar, no cérebro vai... E aí 2018 eu lancei esse. Independente, né? Eu lancei sozinho. E aí eu vi qual que era a maior dor de você lançar um livro, enviar pras pessoas, fazer tudo. Eu aprendi a lançar um livro. Mas também é bem louco, hein? Então, mano, quando eu aprendi a lançar um livro, fazer o registro na Biblioteca Nacional e o caramba, eu falei, mano, eu posso fazer isso pelos meus amigos. Porque eu nunca lancei um livro porque nenhuma editora me quer, tá ligado? Bati lá na porta da não sei o que, da não sei o que. Ah, nós não queremos. O cara quer só o Lucas, não sei o que. Só quer Keffer e o caralho. Então eu falei, mano, eu vou lançar o meu livro, eu mesmo. E aí o Entender O Que É Que Eu Desenho, que é esse aqui, eu lancei o primeiro, que vendeu 5 mil cópias. E aí eu lancei o dois, durante a pandemia. E aí hoje eu lancei os dois juntos. Então eles estão juntos, o um e o dois. Que legal, cara. Você compra o primeiro e ele vem um de costa pro outro. E vai completar 10 mil, mano. 10 mil cópias vendidas do Entender O Que É Que Eu Desenho. E esses dois aqui são pra vocês, eu vou autografar pra vocês depois. É, eu quero. Eu quero também. Esse livro aí, meu, ele tá lá na Banca do Minhoca. Se alguém quiser comprar, tá aí no link aí. Tem um monte de livro lá de comédia. Pra quem gosta de comédia, nós somos, acho que, a única editora especializada em comédia com livros feitos pelos comediantes. Lá a gente tem título do Afonso Padilha, que é o Evangelho Segundo o Humorista. Foi o livro mais vendido do Brasil em agosto do ano passado. Mais de 10 mil cópias em um mês só. A gente tem livro do Luciano Guima, do Daniel Duncan. Tem a nossa revista também, meu. Ó, poxa. Caralho, quanta coisa, Patrícia. Olha aqui, meu. Essa revista sai todo mês, Boleta. Todo mês sai uma dessa. Tipo uma média, assim, né? Tipo uma média. Eu nem sabia que existia revista. Essa aqui, ó, é a Minhoca Zine. A gente já tá com 20 edições, meu. 20 edições. Pois é, uma tatuagem bonita, hein? E você pode assinar. Mano, é muito barato, velho. É R$19,90, você recebe a revista na tua casa. Todo mês. Todo mês, uma revista diferente. Danilo Gentili já botou texto aí. Fábio Porchat, Maurício Meirelles, Vitor Camejo, Babu Carreira, Mel Maher. Tem texto e ilustração minha todo mês. É uma revista que você pode assinar e apoiar o clube do Minhoca, sacou? Então a gente virou, meu, uma... Minhoca Zine. É, Minhoca Zine. Eu acho que é a única revista de humor impressa hoje no Brasil. Podemos deixar num canto, senão está ficando também isso aqui, hein? É, isso aí é tudo presente, cara. Vocês vão ter que arrumar um canto aí. Vai botar aqui, ó. Ou do lado de lá, a gente vê depois, velho. Boa, depois a gente arruma um canto aí pra botar. Aí. Vai virando cenário. Vai virando cenário. Aí, já fica do lado da bola de vôlei que alguém autografou aí. Tem uma ali, uma... Essa capa... A capa dessa aqui é da Tatu bem louca, sabe? Dá, meu, as capas dessa revista são feitas por um dos ilustradores mais foda que tem no Brasil, velho, que é o Márcio Moreno. Ele... Mano, o Márcio Moreno, quando a Harley lança uma moto, ele vai lá e desenhar. Tem em cima da moto no desfile. Que louco, hein? E ele faz as capas da... Que louco, hein? O cara muito pica. Então, essa revista é um... É um absurdo ela existir, tá ligado? Porque... É um absurdo. É uma galera muito legal que colabora. É igual o Média, né? Porque era o Média, né? Que tinha. O Média era foda. O Casseta também, né? Eu adorava comprar. O Casseta e o Planeta tem página todo mês aí, cara. É mesmo? Os Cassetas escrevem desde a primeira edição, velho. A gente tem... Caralho, que legal isso aqui, Patrick. É uma coisa muito legal participar disso aí. Planeta Diário. Sim. E o... Como é que era o nome? Caceta Popular. Caceta Popular. Eu lembro da revista. Na época, a revista deles, cara. E o Pirava. O Hélio falou, cara, a gente começou assim. Começou. O Hélio tem textos. Todo mês o Hélio de La Penha tem texto aí. Então, a Banca do Minhoca, hoje, ela é a nossa nova empreitada, sabe, velho? A gente tá... Eu sei que é um pouco na contramão, porque... O mercado editorial tá se digitalizando. Exato. Você tem ela digital ou não? Então, cara, ao mesmo tempo, eu entendo que, olha, nunca se vendeu tanto HQ, tanto gibi na história. É, imagina. Ou seja, não é que o mercado editorial tá parando, é que o uso do papel tá mudando, sabe? Um jornal não precisa mais estar impresso, porque amanhã ele não vale mais nada. Mas essa revista... Você guarda. A primeira edição, que saiu em agosto de 2020, ela ainda é atual hoje. A gente não faz nada datado. A gente não faz coisa com o assunto da semana. Entendi. É uma revista que... Ela justifica existir em papel. Atemporal. Ela é atemporal. É igual o Asterix e Tintin, irmão. Eu tenho tudo guardado. Então, ainda vale aquilo. Então, vale. É diferente de um livro de biologia. E aquilo não adianta você ler digital. Não, a experiência é outra. Exatamente. Então, pô, quando você pega, por exemplo, um livro de biologia, ele pode estar digital, porque é conhecimento. Agora, quando é um livro de arte, quando é um livro que ele requer... Poxa, o cara deixa naquele quadrinho ali a expectativa pro tempo de você virar a página, você tá tenso e vê o que aconteceu no outro. Quando você tá vendo no digital, é diferente. Muda a experiência do negócio. Então, eu acho que... Pô, o meu livro, ele não tem digital também. A minha ocasião, ele não tem digital. Porque o meu livro foi feito pra ver no papel. Tá legal. Então, você não vai querer ter a experiência digital. A mecânica do papel faz algumas piadas do livro funcionarem. Tem algumas páginas que é, por exemplo, não vire a próxima página, por favor. Na hora que você vira a próxima página, é uma piada. Isso não funciona no digital. Sacou? O livro, como eles são dois, quando você chega na metade, ele fica de ponta cabeça. Você tem que virar e começar do outro lado. Isso aí é físico. Não adianta você virar o iPad de ponta cabeça e ele vira a tela ao contrário. Não, você pode travar a tela também, mas enfim. Vira outra experiência. Não, eu sei. Mas eu acho que você poderia também fazer digital, porque o mercado digital também é muito crescente. É um público também que é mais uma fonte e também você não gasta com produção. Tá lá, é cópia digital. O que eu acho legal é a gente acoplar o digital. Inventar mesmo, criar para o digital. É criar para o digital. Você é assinante da minha ocasine, você vai ter acesso ao portal com conteúdo, com entrevistas, com todo mundo que escreve. Aí você faz um conteúdo digital com lastro na revista, mas o negócio vira, poxa meu, todo mês chega na minha casa. É diferente você pegar um link, você pega o link, você abre ele na fila do cartório, tá ligado? Isso aqui tá com cara de NFT, tá ligado? Sim, é um NFT da vida real. É um NFT físico. É isso, cara. É um NFT físico. E poxa, nada, nada, são 30 mil revistas dessas que estão pelo Brasil rodando. 20 mil, 25 mil. Você tá rodando quantas por mês? A gente já chegou a imprimir 2.500 por mês. Caramba, que legal, cara. Então a gente... Aí todo mundo que quiser, onde acha isso aqui, o teu livro? Na bancadominhoca.com.br. Bancadominhoca.com.br. Isso, eu acho que o link deve estar aí na descrição. A gente vai colocar. E, cara, é um trabalho que é muito gostoso, mano, de fazer, sabe? Porque quando você pega a revista que você trabalhou o mês inteiro, você pega ela e você olha, você fala, cara, ficou exatamente... Olha o meu desenho aqui, olha a impressão como é que ficou, sabe? É um processo diferente, velho. É um processo que eu acho apaixonante pra caralho. Artesanal, né, Brodia?